Olha só gente, isso é muito bom, sopa de ovo deliciosa, vamos aprender? Olá meus queridos e amados seguidores, como vão? Hoje nós vamos aprender a fazer uma sopa de ovo. Oi, o que é uma sopa de ovo gente? Uma sopa de ovo com muitos legumes, então é uma delícia, vocês vão gostar muito de fazer sopa de ovo e para esse friozinho que vem o inverno aí, nossa, é aconchegante, é calmante, é deliciosa, vocês vão amar fazer essa receita, então vamos aprender? Para fazer a nossa sopa de ovo, nós vamos precisar de 200 gramas de ovos de codorna 200 gramas de abobrinha picadinha em cubos 200 gramas de cenoura picadinha em cubos 200 gramas de aipim, esse já está cozido, está picado 150 gramas de batata em cubos 150 gramas ou uma cebola média picada 1 tomate picado em cubos 3 colheres de sopa de cheiro verde, salsinha, coentro ou cebolinha 1 colher de sopa de molho inglês 1 colher de sopa de azeitona verde picada 1 colher de sopa de azeitona preta 1 caldo guinor de legumes 2 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa de ketchup 3 dentes de alho picados 1 colher de café de pimenta do reino Sal a gosto E 2 xícaras ou 400 gramas de arroz já cozido Vamos começar a fazer nossa sopa Colocando as nossas 2 colheres de azeite O alho Deixe soltar os aromas E a nossa cebola Deixe a feira mais dela mexa Se você quiser a sua chupa um pouquinho parada, nós podemos usar um pouquinho de colorau. Eu não coloquei os ingredientes porque é a gosto de cada um, eu coloquei só um pouquinho agora. Nós vamos vir agora com o nosso tomate. Pouco de suco. A pimenta. O molho inglês e o nosso caldo de legumes. Isso vai dar sabor à base da nossa sopa. Nosso molho, que é a base, já está pronto. Agora nós vamos adicionar um litro de água. E vamos deixar ferver. Quando começar a ferver, nós adicionamos a nossa cenoura. Ela tem que ser adicionada primeiro, porque é um legume mais duro, é mais demorado para cozinhar. Então, deixe a cenoura aqui por 5 minutos antes de colocar os outros ingredientes. Depois de 5 minutos cozinhando nossa cenoura, nós vamos vir com a nossa batata inglesa picada. Vocês podem colocar outros legumes se quiserem, é só picar todos no mesmo tamanho. E a nossa abobrinha verde. Agora, cozinhamos por mais 5 minutos. A água já está ficando linda. Vamos provar o sal e acrescentar os últimos ingredientes. Muito simples, né? A minha precisa um pouquinho mais de sal. Então, eu vou colocar uma colheria de chá. E o nosso aimpinho, mandioca, picadinha e já cozida. Eu cozinhei ela antes, porque a mandioca depende muito do tipo, da qualidade para ela estar bem cozida. Para ela cozinhar bem ou não, tem umas que demoram muito mais para cozinhar. Então, é bom senso cozinhar antes. A nossa azeitona preta. Essa está no azeite. É uma delícia, gente. A nossa azeitona verde. Agora, nós vamos colocar o nosso arroz, que também já está cozido. É uma sopa muito nutritiva. Olha que linda. Agora, nós vamos acrescentar o ator principal da nossa sopa, o nosso ovinho de codorna. Delícia, gente. Sopa de ovo. E, para dar um verdinho, o nosso cheirinho verde. E, dá um sabor todo especial. Gostar de coentro? Pode usar o coentro, que é um espetáculo. Bom, nossa sopa está pronta. Que delícia. Que espetaculosa. Um espetáculo de tão gostoso. Olha, gente. Que delícia que ficou, dessa sopa. Adoro sopa, gente. Sopa é a coisa... Que cheirinho bom, gente Nem precisa de carne Ovo, faça com ovo Fica ótimo E Antes de nos deliciarmos Com essa gostosura Não esquece De dar um like Curtir o nosso canal Se inscrever quem não for inscrito Ative o sininho Compartilhe com os amigos Porque eles vão amar fazer As gostosuras que estamos fazendo aqui Vamos lá Olha só Que sopa mais suculenta Que essa Gente Que delícia Hum, caldinho Gente, olha Quem não gosta de pimenta Não coloque É uma opção Porque eu gosto muito de pimenta Então É uma opção Colocar pimenta ou não Tá Agora Aqui Nossa Que é tudo Ovinho Ai Legumes Arroz Gente É a famosa receita Comportante É a famosa receita De mãe É a receita Que você vai fazer Que a família Vai consumir E que vai amar fazer E que vai amar Comer Vamos lá Gente, isso tá muito bom Ai gente Que delícia Um diazinho frio O inverno Quando vier aquela chuvinha Você ter Uma travessa de sopa Dessa mesa Com a sua família Nossa Não tem nada melhor Né? Hum Uma delícia mesmo Ai Que bom Gente Vai comprar algo Obrigada Por assistir Esse vídeo Obrigada Por estar aqui Conosco E Até a próxima Receita Agora eu vou Gente Hum É tudo É Tchau Tchau